A CIDADE NO BRASIL 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 fica ainda mais, sapatinho no guizinho do palco as canetas não estão mais acostumadas coisa linda gente o privilégio que vocês estão nos dando em casa de poder estar junto com vocês hoje, poder contemplar esse momento especial que Deus abençoou a noite e a presença de cada um de vocês de casa pra gente poder contemplar os melhores momentos que a vida que Deus nos dá de graça e dessa forma que a gente tem que contribuir um com os outros para que todos nós tenhamos um só momento vivido para que fique guardado como um dos melhores momentos da nossa vida e o que eu estou vivendo aqui nesse palco é um desses momentos retornar a pisar num palco com uma iluminação a iluminação castiga, o pessoal não sabe nada disso e estar no palco com os meninos que a gente já viveu tantas coisas juntos e agora com vocês dois pra mim é uma honra e um privilégio estar junto com a Cigo, dando essa oportunidade juntamente com o governo estadual que é a nossa Secretaria de Cultura né Flávio? eu acho que o prazer o prazer é de todos nós e do pessoal de casa também esse projeto maravilhoso que a Cigo está patrocinando organizado pela FEMA também não podemos esquecer de jeito nenhum tá bom gente? o propósito nosso é levar alegria pra vocês tá bom? é levar a nossa história juntar com a história de vocês em casa e a gente se encontrar, né Marirão? meu Deus fazer aquela festa tá lunei? tá aqui só verdade né Flávio? e levando o nome da música popular gaúcha pra todos pra todas as querências como diz gaúcho, né? e a gente fica feliz por ter uma parceria tão bacana dessa empresa que é algo assim que engrandece o nosso Rio Grande porque tem uma empresa assim desse quilate da Cigo no Rio Grande do Sul não é só Santo Cristo é só a região é o Rio Grande do Sul que tá de parabéns por ter gente capaz capacitada de trabalhar acreditar no trabalho né? dividir aquele sonho que aconteceu lá no passado e se tornou realidade hoje com tantos colaboradores e uma família dedicada a um trabalho que com certeza foi iluminado por Deus por isso é esse sucesso parabéns a família toda toda a família Cigo por estar nos dando essa oportunidade daqui nesse palco levando alegria pra vocês através da nossa música e parabéns pelo serviço que fazem para levar a informação através da internet pra todo o Rio Grande do Sul ah Deus Pino tu falou bonito hoje tu tá o Pino tá inspirado hoje tá filosofando será que posso me candidatar a deputado municipal deputado municipal Flávio tem uma promoção muito bacana rolando não sei se vocês já viram gente no cantinho da TV aí tem um QR Code né? deixa eu falar pra vocês o que é esse QR Code você vai lá com o seu celular abre a câmera tá aqui desse ladinho aqui né? tá todo mundo olhando aí? o Urso obrigado Urso o Urso me ajudou aí então vai lá com a abre a sua câmera do celular aponta ali pertinho da câmera vai abrir um um lugarzinho lá pra você botar seu nome sua cidade seu telefone sabe por quê? porque a Sigo vai sortear no final aqui hoje nós vamos sortear em cima do palco um televisor 50 polegadas meu Deus dá pra ver até a arruga do meu rosto aqui pra vocês de casa que estão fazendo tá? e além desse televisor de 50 polegadas tem três internet de 240 mega gratuito pro ano inteiro pra você é muito presente é pra te ver o que é a Sigo né? então é o seguinte ó gente quem não tinha internet ainda tem ou daqui a pouco é tô com problema com meu tá aí ó uma internet gratuita pra vocês e nós vamos instalar aí pra vocês certo? então vai lá ó vai ali no QR Code aponta a câmera do seu celular abre a câmera como se você fosse tirar uma foto aponta lá já se inscreve você já tá concorrendo no final nós três vamos sortear o televisor e os três pontos de internet quantos polegadas é? 50 50 polegadas meu Deus não cabe na minha casa lá acho que não vamos lá vamos ver o Flávio cantar agora vamos lá até que o pessoal vai lá com o QR Code vou cantar umas pro pessoal vai lá Flávio vambora casa não é comigo meu querido velho bote o maninho casar não é comigo não quero me casar eu quero é só namoro meu negócio é namorar casar não é comigo não quero me casar eu quero é só namoro meu negócio é namorar já me disseram não sou do animal a mulherada pode ver vai dar pro lado se alguém quiser fala comigo vai nem procurar tô lá naquele impure só lá pra me encontrar a mulherada bota os cantinhos pra fora e a rapaz e ela toda vai ir lá pra caçar e eu me preparo e dou um jeito na menina tô sabendo não vale a pena meu negócio é namorar casar não é comigo não quero me casar eu quero é só namoro meu negócio é namoro já me disseram do surubo animado a mulherada pode ver vai dar pro lado se alguém quiser fala comigo mas nem procurar vou lá naquele impure só lá pra me encontrar a mulherada bota os cantinhos pra fora e a rapaz e a dona baila pra caçar e eu me preparo de um jeito na menina tô sabendo olha a pena meu negócio é namorar casar não é comigo não quero me casar eu quero é só namoro meu negócio é namoro casar não é comigo não quero me casar eu quero é só namoro meu negócio é namoro Maria foi casada com o melhor roça morava numa palhosa e era o pleno lugar lá deixou tudo e veio morar na cidade sua maior felicidade é fazer um tchá 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 sua maior felicidade é fazer um tchá 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 Amorado de bastante idade, não teve felicidade Em matéria de iainha Dola de noite, ele me irritou, se abalala Quando Maria anunciava, eu vou fazer o tcha-tcha-tcha Maria, tcha-tcha-tcha Maria, tcha-tcha-tcha Maria, tcha-tcha-tcha Quando Maria anunciava, eu vou fazer o tcha-tcha-tcha Maria foi um dia pra horizontina Tem um time da Argentina Tinha algum demabular O juiz teve que atrasar a partida A perigo da torcida Maria isso Tchá, tchá, tchá Maria tchá, 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 tchá Maria tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Maria tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá A perigo da torcida Maria fez o Sou italiano, minha mãe é espanhola E não carrego na sacola Nada pra me incomodar Tu tá curioso, ansioso, te conheço Tá querendo o endereço da Maria ou não mora? Maria tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Maria tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Maria tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tá querendo o endereço da Maria tchá, tchá, tchá Agora que eu quero ouvir Vou dar as vozes da porção da Catarina, meu patrão E eu tô pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar em alguém que viu longe, longe de nós dois agora E eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer uma nora Se eu encontrar o outro logo, te confesso, ela me disse Sou o gringo que ela adora Talvez esteja em Jaraguá, churro, filha, fulminau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, futebol, 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 futebol Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá, churro, filha, fulminau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, futebol, futebol Sei que é linda essa menina Aí, Juninho Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento lá pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora, o teu sorriso de menina E eu tô pensando em ser feliz Vinda é Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem, me diga Onde está meu bem, me ensina Eu sei de Jaraguá, churro, filha, fulminau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, futebol, futebol Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá, churro, filha, fulminau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul, futebol, futebol Sei que é linda essa menina Vai lá, Juninho Valeu, Marinho Coisa linda demais Faço uma dor aqui, ó A saudade Essa música, né Marcaro, Santa Catarina, Rio do Sul, Paraná e o Brasil inteiro, né Que coisa boa Que coisa boa Por isso que eu digo, né Música popular do Sul é só alegria Não tem nada de tristeza É só alegria Com certeza absoluta Que coisa mais boa Aí o Adolaria, então, ofereceu o Samarini na época E daí ele já Viu? A banda toca, vou pra Santa Catarina Toca? Não, então pode contratar Pode contratar Pra te ter uma ideia do que fez de sucesso a música lá em cima Eu acho que a alegria é muito grande E a satisfação É compromisso, né É dever cumprido, né Você conseguir fazer uma música que todo mundo goste Santa Catarina e tantas outras As músicas do Pino, as músicas suas E de tantas bandas do Sul do Brasil São músicas que tocou, levanta o pessoal e vai dançar Isso é uma alegria muito grande Eu sou livre E esse é o lado bom da vida, gente Poder compartilhar os melhores momentos Cantando pra todos vocês e recordando os melhores momentos E quando a gente recorda os melhores momentos Vêm canções que tu escreveu e fez e compôs e pensou Eu lembro algumas canções que a gente fez Como Se acabou pra ti, pra mim não acabou Meu Deus, nós fizemos no quintal de casa Lá aí o Danilo Fagundes Que é um cara gente boa Tem um amigo também, né Fagundes, baile compositor dele Então essas coisas que vocês falaram aí É muito bacana a gente recordar E hoje mostrar pras pessoas Se Toca Essa Moda É uma canção que a gente fez agora há pouco tempo E o pessoal até hoje gosta demais Eu vi E quando nós vamos nos bailes, Pino Se toca essa moda Grudamos Se toca essa moda assim, ó A outra coisa linda Dá-me, Rafael Hoje Só hoje eu não penso em nada Só penso em mim Saí decidido que não vou pensar nela Mas que ironia Já tô falando dela Posso Só hoje eu saí sozinho pra variar E vou ficar no meu canto aqui nesse bar Pra me curar Juro não ligar pra ela E aí? Mas de repente um disco amado Sofre toda mesa ao lado Pedir uma canção Que é das minhas do mundo Que pra acabar com tudo Pessoal de casa que tá ouvindo Vamos conversar vocês juntos, vai! Se toca essa moda O coração balança Que corpo cheio ainda tem esperança Fecha os olhos pra esquecer Mas lembro dela Pense nela Se toca essa moda E eu não aguento Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo Que amanhã eu te esqueço Ó meu Deus Eu prometo Mas se repite um disco amado Sofrendo da mesa ao lado Pedir uma canção Que é das minhas do mundo Que é pra acabar com tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se toca essa moda O coração balança De corpo cheio ainda tem esperança Fecha os olhos pra esquecer Mas lembro dela Penso nela Se toca essa moda E eu não aguento Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo Que amanhã eu te esqueço Ó meu Deus Se toca essa moda O coração balança De corpo cheio ainda tem esperança Fecha os olhos pra esquecer Mas lembro dela Penso nela Se toca essa moda E eu não aguento Ligo pra ela Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Ó meu Deus Eu prometo Você toca essa moda Você toca essa moda Meu Deus Meu Deus Calorão me pegou Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas Com várias garotas Aqui da cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele me distrai Abra o seu fone Ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Conta de estrelas Passando a noite Sem dormir Sem a vida dela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas Aqui da cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele me distrai Abra o seu olho Ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Conta de estrelas Passando noites Sem dormir Sonhando em tê-la Você pensa nele Você gosta dele Você gosta dele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Foi como um remédio feito na pele Saindo do ar, sentou do meu lar E não tinha um rabo de sereninha Era humana, menina bonita Não tinha rabão de sereninha Era tarde, fui ver por de sol no mar Gosto de andar, gosto de andar na areia Olhei no horizonte, me olhava sorrindo De um jeito que as pernas da gente umbeia Se vai para dentro, tá tanto em louqueço Acho que meu coração despedaceia Mas veio pra praia e sentou do meu lado E não tinha um rabo de sereninha Era humana, menina bonita Não tinha um rabo de sereninha Era humana, menina bonita Não tinha um rabo de sereninha Hoje telefona e fala com saudade Lembrando da praia, nós e a lua cheia Das noites que a gente passava acordado Falando da vida e se amando na areia Não sai da lembrança, cor dos seus cabelos Da boca se lembra o meu corpo incendeia Saindo do mar, lembro apaixonado Só faltava o rabo pra ser sereia Era humana, menina bonita Não tinha um rabo de sereninha Era humana, menina bonita Mas não tinha um rabo de sereninha Já quem tá no ombro Eu vou pela estrada Os meus pensamentos me levam a ti Seu rosto moreno Seus olhos pequenos Seus lindos sorrisos Eu nunca esqueci Eu fecho meus olhos Não escuto conselhos Não ligo a distância Eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Já quem tá no ombro Eu vou pela estrada Não importa a chuva Ou frio ou calor Eu levo comigo Um novo desejo De te dar um beijo E ter seu amor E ter seu amor Eu fecho meus olhos Não escuto conselhos Não ligo a distância Eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Amada minha Eu morro por ti Amada minha A chuva tá caindo É frio de inverno A noite tá gelada Tô jogado no abandono Apenas madrugadas Eu adeus Deixou um espinho Forte um nó Que não desata O tempo todo Lágrimas e sangue Mola o meu diário A página de hoje No meu calendário É muito especial É seu aniversário Quero dormir Coração tá dizendo Que num sonho bom te ver Tá pulsando e cantando Parabéns pra você Gritando de amor Quero sentir A essência do beijo Que eu nunca esqueci Pra se é o desejo Que tá dentro de mim Na voz e magia Do amor Do meu anjo O tempo todo Lágrimas e sangue Mola o meu diário Na página de hoje No meu calendário É muito especial É seu aniversário Quero dormir Quero dormir Coração tá dizendo Que num sonho bom te ver Tá pulsando e cantando Parabéns pra você Gritando de amor Quero sentir Quero sentir A essência do beijo Que eu nunca esqueci Saciar o desejo Que tá dentro de mim Na doce magia Do amor Do meu anjo As credo As credo Dura RS E assinado Pela Sigo Internet Estamos ao vivo Aqui diretamente Da cidade de Santo Cristo E agora Nesse momento Gente Eu quero Trazer pra você Que tá em casa Dançando Agora senta no sofá aí Porque a gente Vai se emocionar Tenho certeza Magrão Pino Flávio Talvez vocês Não tem noção Do tamanho e impacto Que as músicas De vocês fazem Nas nossas vidas Talvez vocês Não tenham ideia Do impacto Que vocês causam Na cultura Do sul do Brasil Talvez vocês Nunca se perguntaram Quantos Casais Quantas famílias Se formaram Tendo início Lá no baile Lá ouvindo As músicas de vocês Dançando A música de vocês Talvez vocês Não sabem O impacto disso E o tamanho Disso tudo Mas agora Eu quero que vocês Olhem pro telão Que tá aí Atrás de vocês Porque a gente Tem algo Especialmente preparado Pra vocês três As nossas Três lendas As três vozes Gigantes Da música popular Do sul Vamos ver aí Gente Boa noite Meus nobres amigos Que noite Que alegria Além de nossa Grande amizade Hoje poder Fazer parte Um pouquinho Dessa história Através da FEMA Nós da FEMA Vemos a importância Da arte No desenvolvimento humano No desenvolvimento do ser E a música popular do sul Ela precisa fazer parte Dessa geração Para que também Eles criam Essas mesmas raízes A música num todo Ela emociona Ela inspira Ela faz criar Laços afetivos O que seria do mundo Sem a música Essa homenagem Ela foi preparada Com muito carinho Para vocês Boa noite Boa noite meus amigos Hoje Uma noite especial A qual inicia-se Uma nova etapa De uma história Que já tem Muitas raízes Vocês marcaram Várias gerações Com suas músicas E composições E nós Queremos que nossos filhos Também sejam Embalados Por essas Lindas canções Preparamos Com muito carinho Uma homenagem Especial Para vocês Flávio Pino Rogério Contemplam A grande obra Que vocês construíram Nas suas vidas Vocês Fizeram as pessoas Melhores Vocês fizeram as pessoas Mais felizes Quando Estas Pessoas Iam Nos vossos eventos São mais de 50 anos Embalando Multidões Fazendo A vida Nossa Ficar melhor Contemplam Essa noite Contemplam Essa homenagem Um pedacinho do seu coração É meu É meu É meu Um pedacinho do meu coração É seu É seu É seu Somos dois Dois apaixonados Nesse amor Você Amada Caríssimo Amada Daí que me orou Depois que o safoneiro Puxou o falho e o entreveiro Foi que o baile me orou Tenho vontade de pôr um tênis novo Sair pelos campos contigo a vagar Beijar seu rosto tão lindo de novo E ser feliz por te amar Oh lua, quero estar junto com você Te falar desse amor que eu senti nascer Oh lua, navegando nas ondas do mar eu vou Aguenta coração Nossa mãe, pegou a gente aqui bem de surpresa Com certeza, a gente não tem um coração bem forte Com certeza dá um problema bem sério aqui em cima do palco Emociona, emoção Eu sempre digo a melhor, toda vez que você chora de emoção É o choro mais alegre da vida A gente não chora, ou chora triste Deixa a pessoa Mas chorar de emoção é melhor que sorrir mil vezes E a gente está chorando de emoção aqui É missão cumprida, né Pino? Eu acho que é para isso que a gente recebe o dom de Deus É para fazer música, para compor, para cantar E para ter pessoas que se espelham na gente também Principalmente crianças, né Flávio? Eu vi crianças cantando música que a gente gravou O Barco do Homem em 1983 Os pais, os avós cantavam E essa geração está levando até hoje Essas músicas É coisa daquele senhor lá de cima, com certeza Amém Eu vi minha filha cantando ali no meio E eu quero agradecer a Deus por Terem nesses momentos que nós passamos Um ano e quase sete meses parados já E eles estiveram sempre do nosso lado Nossos filhos, nossas esposas, nossos amigos E vocês de casa, dando sempre um apoio Pedindo como é que a gente estava Passando uma mensagem Nós temos amigos na Argentina No Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina O Rio Grande do Sul inteiro São Paulo, Rio de Janeiro Ligando e pedindo Viu, precisar de qualquer coisa Me chama, eu estou aqui, sou amigo, né? E ver minha filha cantando feliz E a gente ter esse compromisso assumido com a família E com Deus De dar o melhor caminho a seguir E a FEMA tem feito um trabalho excepcional conosco Primeiro, de nos reunir Segundo, de mostrar para nós mesmos Que a gente é capaz de se reinventar Terceiro, só Deus podia estar hoje abençoando nós Então, agradeço com todo carinho Com todas as forças A todo o pessoal da FEMA Os coordenadores, professores, alunos Que fazem da FEMA essa grande escola Essa grande faculdade E que cada dia que passa Impressiona já Certeza absoluta A parceria A parceria A amizade Que o pessoal da FEMA O poder de cativar Santa Rosa Sabe muito bem disso aí Toda vez que você entrega um filho Com quatro meses na FEMA Ou com quatro anos Você sabe que você está entregando Na mão de pessoas Responsáveis Que tem como objetivo Entregar mais um grande ser humano Um grande profissional Na comunidade Maravilha Parabéns mais uma vez E obrigado por Acolher a gente E fazer A gente Fazer com que a gente Entendesse Esse projeto maravilhoso Que hoje nós estamos Praticamente lançando aqui Não é Magrão? Amém Verdade Magrão Eu nunca tive o prazer De ter um diploma Na minha mão Quando eu nasci Deus me disse assim Ele falou comigo Tenho certeza Que eu não entendia nada Mas ele falou comigo Você vai ser músico A tua estrada É levar alegria Através da música Por onde você for E eu estou tendo um diploma Hoje que é um diploma Da faculdade Do mundo E através da FEMA Eu estou recebendo Estou me sentindo assim Uma pessoa formada Pelo carinho Pelo que acreditaram Em nós três Isso é importante Carlos Todo o pessoal Que de uma maneira Ou outra se enganjaram Para dar início Nesse projeto Nós muito obrigado E temos certeza Que só Deus E nós Para saber Da alegria Que a gente está sentindo Aqui em cima do palco Por esse projeto Que está dando andamento E hoje é a primeira live Do projeto Que coisa mais boa Deixa eu agradecer O Caçula Que é o O Caçula Que é o Produtor Produtor Das crianças E o professor Que bom Parabéns Caçula Obrigado Valeu Caçula O Pardalzinho Obrigado Caçula Um pedacinho Do seu coração Ah essa eu quero cantar Essa eu quero cantar Essa eu quero cantar Essa eu quero cantar Vamos lá? Essa é a música É a canção Linda Vai Vai O pedacinho do seu coração É meu É meu É meu É meu O pedacinho do meu coração É seu É seu É seu O pedacinho do seu coração É meu É meu É meu É meu O pedacinho do meu coração É seu Sou Vou pintar um coração Na sua rua Com o seu nome O meu Se quiser te doutor Do brilho da lua Presente meu Acho que no dia Que você nasceu Os anjos foram Ter o rosto seu Por isso você é Bonita, cheirosa Gostosa Primeiro beijo Que você me deu Parece que foi um sonho meu Tanto tempo E eu gosto dele ainda Só porque O pedacinho do seu coração É meu É meu É meu O pedacinho do meu coração É seu Vou dizer o que eu gosto De te gostar Sou minhas plantas de água no mar Com todas as estrelas do céu Deve ser amor Deve ser amor gostar assim Só vejo você Se olho pra mim Meu sonriso depende do seu amor Bate o lessons Pode submissão Boa ury o Boa everyday Boa Alice Dá-me, dá-me um beijo Antes de partir Mata meu desejo Antes de dormir São essas palavras Que em mim ficou Você foi embora E nunca mais voltou Alice, Alice Menina dos sonhos meus Não posso viver feliz Distante dos olhos teus Alice, Alice A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor Lendo a todo instante Algo que passou A saudade imensa Que você deixou Vai me consumindo Não sei explicar Ao lembrar seu nome Quero te encontrar Alice, Alice Alice Menina dos sonhos meus Não posso viver feliz Distante dos olhos teus Alice, Alice A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor Olha o arranjo Que os meninos fizeram Nas canções Piazada vale ouro, gente Opa! Ei! Quando era ainda pequeno E me dizia Tu vai ter tua família Ela também me falou Hoje vejo essas crianças Moças no meu pátio Que ao ver os dois chegando Chamam vovó e vovô Me pediu pra ter cuidado Com essa vida Sempre existe uma saída E não viver na solidão Só queria que soubesse Que a distância Não impede que eu leve Vocês dois no coração Na parede lá da casa Onde moro Uma foto que eu adoro Vocês dois e meus irmãos Sei que sou menino Nesses olhos lindos Sempre bom ser um dos filhos O que toca violão Na parede lá da casa Onde moro Uma foto que eu adoro É vocês dois e meus irmãos É Sei que sou menino Nesses olhos lindos Sempre bom ser um dos filhos O que toca violão Hoje são crescido E assim agradeço Tenho já meu endereço Pra onde eu gosto de voltar É tão bom ter vocês dois Cado ao meu lado Pelo tempo já marcado Mas com tanto amor pra dar Hoje sei Tenho certeza E estou certo Os outros que não estão por perto Vivem a mesma emoção E também canto Esse canto apaixonado E do peito foi tirado Pra vocês de coração E aí Coração Na parede lá da casa Onde moro Uma foto que eu adoro Vocês dois e meus irmãos Sei que sou menino Nesses olhos lindos Sempre bom ser um dos filhos O tocador de violão Quando me na rua Encontrei alguém Que andava só Triste sem ninguém Perguntei seu nome Sem imaginar Que assim de repente Posse me apaixonar Ei! Onde quer que eu ande? Onde quer que eu ande? Onde quer que eu vá? Olha o horizonte Começo a lembrar Quem eu canto amei E tem meu coração Louco de saudade Canta essa canção Bonacera Angelina Bonacera I love you Bonacera Angelina Bonacera I love you Bonacera Angelina I love you Bonacera Angelina Bonacera I love you E aí? Moça, já erguei lá no monte uma casinha pequena Fiz uma rocinha pra gente ter uma ponte de renda Cair desse ralo Você vai, você vai morar comigo Moça, já plantei um jardim com as mais belas flores Pedir pra lua e as estrelas abençoar nossas noites de amores Cair desse ralo Você vai, você vai morar comigo Sou um rozeiro apaixonado Tenho muito pouco pra lhe oferecer Na casinha do mundo, lá na nossa moça Tá guardado pra você Sou um rozeiro apaixonado Já arrumei pra nós dois sobreviver A casinha lá do monte tá enfeitada, moça Esperando por você Moça, já plantei um jardim com as mais belas flores Pedir pra lua e as estrelas abençoar nossas noites de amores Vem desse ralo Você vai, você vai morar comigo Sou um rozeiro apaixonado Tenho muito pouco pra lhe oferecer Mas o amor maior do mundo, lá na nossa moça Tá guardado pra você Sou um rozeiro apaixonado Já arrumei pra nós dois sobreviver A casinha lá do monte tá enfeitada, moça Esperando por você Morena, usa seu batom vermelho E olha no espelho como fica bem Põe aquele bonito vestido, vestida Não esqueça a pinta vermelha também Eu tô contente, já tô rindo à toa Te quero de patrão pro ano que vem Você acerta e lá do Morena Depois vou pro norte e te levo também Pintei no para-choque do meu estradeiro Sou lá do Rio Grande e já tenho meu bem floreno Pintei no para-choque do meu estradeiro Em cada marça, no carga pesada Te quero, minha amada Te quero, meu bem Porque tem dias que pra um caminhoneiro Não sobra dinheiro Não sobra um vinteiro Isso é problema que não me preocupa A gente vai pra luta e ganha no que vem Pintei no para-choque do meu estradeiro Sou caminhoneiro e já tenho meu bem Com cera, cerro, te levo, guria Depois vou pro norte e te levo também Descendo a cerro eu vou Eu vou Com minha prenda eu vou Eu vou Descendo a cerro eu vou Mais uma vezinha Rio Azul Eita Quando o amor nos descobre A vida floresce A alma se aquece O coração bate forte E cada verso meu fiz só Pra te dizer Que o amor mais puro é o que eu sinto por você Rio Azul O azul dos seus olhos tem sua cor Rio Azul Junto vamos se amar Com você navegar No barco do amor Que o amor mais puro é o que eu sinto por você Quando o amor me apresenta O amor me descobre A vida floresce A alma se aquece O coração bate forte E cada verso meu fiz só pra te dizer Que o amor mais puro é o que eu sinto por você Rio Azul O azul dos seus olhos tem sua cor Rio Azul Juntos vamos te amar Vamos se navegar no barco do amor Juntos navegar e se amar no barco do amor Com você navegar no barco do amor Que maravilha Que noite abençoada tivemos hoje na presença de cada um de vocês Que noite abençoada tivemos hoje por Deus Quando Ele falou durante a semana, segunda-feira, quando estava 2 graus E disse pra nós Sábado vocês vão ter uma noite abençoada Primeiro porque vão estar iluminados por mim E outra porque vão estar na expectativa das pessoas que querem o bem de vocês Então a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele contribui cada dia Pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde Vou falar em saúde A gente quer agradecer toda a Prefeitura Municipal aqui de Santo Cristo Em especial a Secretaria de Saúde Em especial a FEMA Que veio o pessoal da enfermagem hoje pra cá Ficaram juntos com a gente aqui Obrigado pelo carinho de todos vocês da FEMA Pessoal da Lasberg, pelo carinho de vocês O bar da Patti, que é uma querida demais A todo o pessoal bacana Que não mediu esforços pra que esse evento hoje se tornasse uma realidade tão boa A todo o pessoal que fez toda a filmagem da gente pra levar pra vocês pra casa O urso, né O Márcio, a Caçula Falando de vocês dois eu falo de toda a turma Rodrigo, obrigado pela parceria de vocês Ayrton, obrigado, tá Vocês são show de bola E também A essa querida empresa Que a gente aprendeu a gostar A partir dos exemplos que eles têm nos dado A partir dos momentos que eles nos propuseram de ter De ver as pessoas mesmo de longe Mas através da internet Sentiu o calor De ver as pessoas bem de vida E bem de saúde Eu quero agradecer, Pino Demais A tudo que aconteceu nessa noite Esse foi o primeiro espetáculo da nossa carreira Juntos, né Vai ter muita coisa pra gente escrever Vocês vão ver Então obrigado, viu, Pino Por estar aqui conosco Agora, se adeus, né, Magrão A Deus que nos iluminou Nosso caminho No Deus Esse dom de levar alegria Através da música Pra todos vocês Você que ficou em casa Curtindo através da telinha Essa live Nosso muito obrigado Pedir a Deus que ilumine nosso caminho Que a gente possa se encontrar sempre Pra poder levar alegria E curtir esses momentos Lindos Juntos com você Né, Flávio Com certeza Eu acho que Com os companheiros aí Passaram o dia Queridos Obrigado demais também A nossa produtora cultural Que é a Simone Que tá aqui conosco, né E junto com a Leite Cintiva Cultura, né Que é a Secretaria de Cultura Do Rio Grande do Sul Nos propuseram Esse momento tão especial Junto com a Círculo Tá bem, gente? No mais Quem gostou Levanta a mão E faz barulho Obrigado, Mula Carina E todos Tensado em casa Tchau 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 Com vocês Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.